Olá pessoal, aqui é Elwen, estávamos a fazer vídeo com meus niggas, então pode se apresentar, vem aqui para cá, para se apresentar, esteve aqui com o meu niggas, estávamos a fazer um pouco de baseado, então como é que foi o vídeo, foi ótimo, então isso aí é uma boa cena, então vocês, nós estamos a preparar isso para vocês, então vocês tem que gostar,